Faião 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 Fui Amém. 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 A CIDA GONDA TIMA WAKO A CIDA GONDA TIMA A CIDA GONDA TIMA WAKO A CIDA GONDA TIMA A CIDA GONDA TIMA WAKO A CIDA GONDA A CIDA GONDA TIMA GONDA TIMA WAKO A CIDA GONDA GONDA TIMA 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 A CIDADE NO BRASIL Muda a campo me Mão me Thank you, Jopi Poo Mão me Oh, man Hey, nigga Oh, man Obrigado.